Boa aí pessoal, vamos para mais um desafio de montagem de elenco, mais um da série grandes com o Frons, agora a semana 21. O desafio dessa semana inclui Aston Villa, ou Vidya, contra West Bromwich Albion, Bayer Leverkusen contra Fortuna do Seldorf, Pumas contra América do México, Vidya Real contra Sevilha. Vamos começar pelo Aston Villa e West Bromwich. Dá um pacote ouro, pelo menos três jogadores da NFL Championship, que são os jogadores aqui do lado esquerdo, lateral esquerdo, MC empregado na meia esquerda e um MEI que está na MC. No máximo, três jogadores da mesma liga, então os três da NFL Championship, mais três da Inglaterra, quatro, três da Liga Suíça, e para completar dois da Liga da Segunda Divisão da França. Dois jogadores prata, nove jogadores bronze, quatro clubes no mínimo, tem dez clubes diferentes aqui, oitenta de entrosamento, conseguimos oitenta e dois. O esquema é o 4-1, 4-1. De improviso, um atacante de volante, dois MEI como MCs, e um MC com MEI esquerdo. No gol, o Zibung do Lusain da Suíça. Na lateral direita, o Herrgoud do Ajaxiô, da França 2. Schmidt, também do Lusain. Lusain, não Lusain. E o Kummer do Basel, os dois da Liga Suíça, que não negociava, hein? Hamalainen, do Queen's Park Rangers, lateral esquerdo. Nichols, do Kriwi Alexandre, da Terra 4. Bayala, do Soshô, da França 2. Ian Dolo, do Swindon Town, da Terra 4. O Danda, do Swansea, da Terra 2. Custou 200 moedas. O Harper, do West Brownwich Albion, também da Terra 2. Custou 4 de tempo. E o Canu, do Port Vale, da Terra 4. Então, apenas dois jogadores foram comprados. os dois jogadores necessários aqui para o desafio. É o Danda, do Swansea, e o Harper, do West Brownwich Albion. Que eram três jogadores da Terra 2. Esse aqui, dentro do pacote. E esses dois foram comprados. 600. O custo desse desafio aqui, Aston Villa e West Brownwich Albion. Vamos enviar. Vamos torcer para que venha alguma coisa boa. Vamos lá. Possivelmente repetido. o Kuk do Bormon. Ancora. Cart repetido. O Kusau do Freiburg repetido. Budesco. O Kuk do Bormon. O Kuk do Bormon. ं E aí é o Kuk do Bormon. O Kuk do Bormon. Vão forçando. Os Homem do C Uhml. O Tsk. O Aston Jimé買 Clamps. e o Peralta, um do América e outro do Guadalajara, pelo menos três jogadores da Liga Mexicana, os dois mexicanos que eu tinha comentado, mais o Aguilar do Cruz Azul. No máximo três jogadores do mesmo país, os três jogadores do mesmo país que a gente tem aqui são os três coreanos, o resto tem dois mexicanos, dois ingleses, o resto é variado. No mínimo três jogadores raros, a gente tem dois jogadores prata e um bronze raro. Trozamento 85, conseguimos 86. Tem três jogadores ouro, dois bronze e seis prata. O esquema é o 5-3-2. De improviso, um lateral direito como ADD. Dois mei e um zagueiro como MCs. O goleiro aqui, o Oseon Hoon, que joga na Coreia. O Zan Hyonbei. O Jung Dahwon do Jeju United. O Cielis, que joga no Gungwon, também lá da Coreia. O Bunosa, que joga no Unsham United, lá da Coreia também. Esse foi comprado, custou 300. O Coneo, não negociável, do Burling, do Inglaterra 4. O Stokes, também do Burling, do Inglaterra 4, não negociável. O Jung Seok Wah, que joga no Gungwon, lá da Coreia. O Aguilar, que joga no Cruz Azul, não negociável. O Collins, que joga no Exeter City, na Terra 4, não negociável. O Peralta, joga na América do México. E o Pulido, do Guadalajara, lá do México, que é não negociável. Então, o único jogador comprado, foi esse Bunosa aqui, custou 300. E o acumulado dos dois desafios enviados até o momento, dá 900 moedas. Um dos dois e dois. Um dos alunos. Falando em sorte, vem um azar. O Rooks do Gingham O Hazard E o Pekarik Ambos repetidos Ambos Da Bundesliga O Uniforme dos Estados Unidos Esse aqui dá um pacote de ouro prime pequeno E esse aqui um pacote de ouro premium de jogadores Esse aqui que a premiação é menor Deverkusen e Düsseldorf Esse aqui tive que fazer uma alteração Um pacote de ouro prime pequeno de jogadores Dois jogadores do Leverkusen Ou do Seudorf Um jogador do Leverkusen está aqui É o Retsos E o outro O Weiser Aí tem alguns jogadores Da Alemanha um ali No máximo Quatro jogadores do mesmo país Nós temos Quatro franceses Dois alemães Três gregos O outro eu não enxergo aqui Porque está A coisa A tarja na frente O Konaté A qualidade é exatamente ouro Tinha que ter quatro ligas Então tem Quatro Quatro jogadores da França a um Três da Alemanha a um Três da Alemanha a dois Botei um da Inglaterra a um Que era grego Para pegar o entrosamento Com o Retsos e o Papadopoulos 85 o entrosamento A gente conseguiu o 87 Esquema 4-2-3-1 fechado Com três meias De improviso Tem um meia direita na lateral esquerda Um MC de volante Dois SAs Como meias No gol O Rolebas Do Watford Na lateral esquerda Improvisado O Weiser Na lateral direita Um dos jogadores Do Leverkusen O Retsos Que é o outro jogador Do Leverkusen Custou R$3,50 Aí o Papadopoulos Do Hamburgo A Alemanha a dois O Schaub Do Colônia Custou R$300 O Latza Do Mais Custou R$400 O Coziello Do Colônia O Incunco Do PSG O Rodelan Do Guingã O Laborde Do Montpellier E o Conatê Do Amiens Do Amiens O Banco O Custo Do Leverkusen Foi de R$1.050 E o Acumulado É R$1.050 Até agora R$1.050 Vamos enviar O Coatz Provavelmente repetido Vem um Donnarumma Aqui do Brescia Atalha 2 Não adianta muito Vangione Do Monte Rei O Coatz Repetido De certa forma Vai ser útil O Fernando Do Gatasaray Também Escoco Do River Plate E o Benaglio Do Monaco E agora O último Aqui do Vídeo Real E Cevídia Um Pacote Ouro Premium De Jogadores Vamos ter Dois Jogadores Do Vídeo Real Ou do Cevídia No caso A gente tem Um Jogador do Vídeo Real Que é o Iboa E o outro Do Cevídia Que é o Pablo Sarabia No mínimo Três Ligas Um Jogador da Espanha 1 Inglaterra 1 E Espanha 2 Pelo menos Três jogadores Raros Três raros O Delofiel O Sarabia E o Borre Iglesias Qualidade de Ouro 80 de entrosamento Conseguimos 86 Esquema 4, 2, 3, 1 Aberto Com meia direita E meia esquerda De improviso Um meia direita Na lateral direita Um volante De zagueira Um MC De volante Um MC De meia E um MD Na meia esquerda Foram utilizados Oito jogadores Espanhóis Nesse desafio No gol O Roberto Do Espanhol Vem nos pacotes Improvisado Na lateral direita O Delofiel Não negociável Aí tem o Timor Do Las Palmas Que está improvisado Na zaga Ele é volante O Bigas Do Eibar E o Davi Junca Do Celta de Viva O Cron Dele Do Deportivo Da Corunha Custou 350 O Iborra Do Video Real Custou 400 Do Video Real Custou 400 Aí o Cartabia Do Deportivo Da Corunha O Pablo Zarabia Que é não negociável É do Sevilha O Jansen Do Celta de Viva Custou 400 E o Borra Iglesias Do Espanhol O Custo Desse Desafio Foi 1150 E o Acumulado Que Estava Em 1950 Vai Pra 2.000 3.100 moedas 3.100 moedas O Total O Total Completamos vai ser uma coisa boa outra parte o Lens do Besiktas, o Gabiadine do Sampdoria, o Chauner do Ingolstadt, o Dimit do Monte Inglabá e um aqui do Anderlete da Bélgico Vranjas eu partei do Atlético de Madrid repetido, Poulsen do Leipzig, o Baseli do Torino, o Bergwijn do PSG, o Schof do Schalke 04, o Ginter do Freiburg ou Gantt e o Tozé do Vitória Guimarães até que são jogadores de ligas úteis e vamos para o último pacote desse desafio é uma coisa boa ó, olha só tá beleza lateral direito o Alfa é final o Trine o Trine o Trine fica do olho dá pra usar em alguns desafios também aqui é inferior ao Valencia então vem o Klein do Fique de Olho Renan Bressan do Chaves do Portugal da Silva do Stade Reinais e o Reyes do Leganês aí repetidos o Martínez do River Plate o Babacan do Basaksehir da Turquia o Trine do Celtic da Escócia o Dombia do Girona da Espanha o Sinclair do Celtic também lá da Escócia o Lucas Pérez do West Ham o Matheus Pereira do Nuremberg ah tá, cheguei no limite o Turnstrand do Farnard bom vamos ficando por aqui espero que vocês tenham curtido até a próxima fui